Olá! Se você quer resultados diferentes, você precisa de atitudes diferentes. Nós somos a média de 5 a 10 pessoas com quem mais convivemos no dia a dia. Por isso, se você quiser ser um profissional de excelência, você precisa conviver com outros profissionais de excelência. Então, venha para a pós-graduação da Escola da Magistratura de Rondônia, a Emeron. O corpo docente e o corpo administrativo são altamente qualificados e estão dispostos a contribuir para um upgrade no seu desempenho profissional. Conheça a nossa equipe! Legenda por Sônia Ruberti 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 Venha para a Emeron, você também!